Corre, corre nega A gente vê em uma festa de gado Vaqueiro de todo lado Começa a se organizar Vem dois encostar na sangra Um manda abrir as porteiras Um puxa, outro bate esteira Ver o mocotó passar Corre, corre nega Senão esse boi te pega Corre, corre nega Pra esse boi não te pegar Corre, corre nega Senão esse boi te pega Corre, corre nega Pra esse boi não te pegar O meu fraco é vaquejada É uma festa de morão Quem prende o meu coração Não posso te abandonar Uma mulher carinhosa Cavalo, boi e dinheiro Essa vida de vaqueiro Faz o povo despertar Corre, corre nega Senão esse boi te pega Corre, corre nega Pra esse boi não te pegar Corre, corre nega Senão esse boi te pega Corre, corre nega Pra esse boi não te pegar A danada da mulher Deixa o homem apaixonado No cantinho reservado Onde eu possa conversar Venha cá meu coração Dê-me um beijinho e um abraço Vou arrancar o pedaço Cada vez que te beijar Corre, corre nega Senão esse boi te pega Corre, corre nega Pra esse boi não te pegar Corre, corre nega Senão esse boi te pega Corre, corre nega Pra esse boi não te pegar É o boi bravo É o forró doce mel É o forró doce mel O meu fraco é vaquejado E uma festa de morão Quem prende o meu coração Não posso te abandonar Uma mulher carinhosa Cavalo bom e dinheiro Essa vida de vaqueiro Faz o povo despertar Corre, corre nega Senão esse boi te pega Corre, corre nega Pra esse boi não te pegar Corre, corre nega Senão esse boi te pega Corre, corre nega Pra esse boi não te pegar A danada da mulher Deixa o homem apaixonado Num cantinho reservado Onde eu possa conversar Venha cá meu coração Dê-me um beijo e um abraço Vou arrancar o pedaço Cada vez que te beijar Corre, corre nega Senão esse boi te pega Corre, corre nega Pra esse boi não te pegar Corre, corre nega Senão esse boi não te pegar Corre, corre nega Pra esse boi não te pegar Corre, corre nega Senão esse boi não te pegar Corre, corre nega Pra esse boi não te pegar Corre, corre nega Senão esse boi não te pegar Corre, corre nega Pra esse boi não te pegar Corre, corre nega Senão esse boi não te pegar Corre, corre nega Obrigado.